Saque do Paulo, recepção do Dayan, levantamento, Ville, a bola volta, só trabalhar, Paoli Neti, conseguiu passar, rompe a barreira de 10 pontos, aqui no ginásio do SESI, Itaguatinga, Paulo, largadinha, conseguiu passar, do Brasília, vamos ver no replay, lançamento, levantamento, agora, buscando ali o bloqueio dos jogadores da equipe do Brasília, vôlei, sacou forte, excepção boa ali do Dayan, levantamento, sempre joga demais, é, e está mostrando muito, mesmo que eu vejo a equipe do Júlio de Fora jogando, que é bastante a bola, e ter cabeça para não perder esse set, Renan. Contra-ataque do Brasília, recuperou o Dayan, volta para o Brasília, Paulo, levantamento, passa para o outro lado, Dayan pega o rebote, Paoli Neti, passa para o outro lado, Ville, o Rally, Alisson, Paulo, fundo o quadro, fica no bloqueio. Paoli Neti, bom trabalho. O levantador viu que o Paoli Neti realmente voltou para o jogo, realmente está distribuindo com ele de novo, a equipe do JL. Saque do Gustavo, Dutra, Paulo, levantamento, contra-ataque do Brasília, pegou o Dayan, só trabalhar, Gustavo, em cima do Dayan, Gustavo, 5 de vantagem, está sendo um show de Líberos, os dois Líberos realmente fazendo. Soltou o braço em cima do Dayan, Gustavo, Paoli Neti dentro. Realmente o Líbero e o levantador realmente estão fazendo uma partida assim fantástica, o passe agora foi com açúcar, que a gente fala, o levantador. Tchau. 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 Tchau.